E aí, Esprega! O dono do Esprega chegou! Tem avião zero de avião, mas não gritou, mas... O bicho agora vai pegar. Quem sabe quando eu vou chamar de avião, vai! Vai! O bicho agora vai pegar. Quem sabe quando eu vou chamar de avião, vai! Quem sabe quando eu vou chamar de avião, vai! Quem sabe quando eu vou chamar de avião, vai! Se a vida não é de que fez amor, se a vida não fez, não tem que deixou. De vez em nós, ela gastou, não tem que olhar! Esprega! 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 Solta a voz do avião zero aí! Vai! Com a Rua! Perdeça a curar! Na hora solta a final! Com a Rua! E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome, ainda tô aqui Volta lá, rola, rola Quem está preparado aí, dá um gritão Esse vai ser o melhor ano do Esfrega Se prepara, senhor do Bonfim Que o dono do Esfrega chegou Parabéns Esfrega Quem está puxando em um milhão Prepara aí Um, dois, três Seu nome é que eu tô passando 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 Vem na GOA! Atenção esprega, chão de avião está aqui! Joga a mão pra cima e bate na mão na mão Vai começar a escolher o acelo agora! Agora! Joga! Viva! 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 Feliz Carcadinhoたい alim aquesta galera Viva! Livro de Sagària Va! Lação! 19 really Sobre a prescê En.. Joga estrellada Joga! Correna! O que? ein A CIDADE NO BRASIL 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 Quem tá achando o boiê?